registrei o primeiro momento a professora Judite falando eu posso poderia estar fazendo uma aula demonstrativa e poderia estar escrevendo aqui na tela, diretamente estou escrevendo na minha mesa digitalizadora opa, às vezes a gente comete uns errinhos então aqui eu posso fazer anotações durante a aula que eu achar que são pertinentes em alguns momentos pode ser que eu escreva direto na tela bom então o que eu pretendo falar primeira coisa, nós vamos fazer experimentos em vídeo eu comecei com essa brincadeira de fazer experimentos em vídeo há muitos anos atrás lá por volta do ano de 2008 não sei dizer o certo eu tinha muita vontade de fazer experimentos em vídeo mas eu não tinha a habilidade eu não tinha conhecimentos para edição de vídeo não que eu as tenha hoje mas hoje eu sou bem melhor do que eu era naquela época então eu pensei eu não sei filmar um experimento eu não sei editar o vídeo de um experimento mas eu quero fazer um experimento em vídeo e por que eu queria fazer experimentos em vídeo? porque eu pensava assim nem todo mundo tem acesso a um laboratório de química nem todas as escolas estão habilitadas a ter um laboratório de química plenamente funcional então eu como professor gostaria que as pessoas tivessem acesso a experimentos na época a plataforma como o YouTube e outras similares já existiam ainda não era de uso amplo como é hoje mas já era disponível já estava disponível era possível colocar experimentos lá em vídeos em geral então eu pensei o que eu vou fazer se eu não sei editar vídeo eu bolei uma estratégia para mim graças a Deus a estratégia que eu bolei é uma estratégia válida ela já existe ela é conhecida e a estratégia dos vídeos em tomada única então depois eu vou mostrar aqui um vídeo de tomada única que foi o primeiro vídeozinho que eu criei eu criei junto com alunos do curso de química da antiga Unifra agora Universidade Franciscana é um experimento em que ele é filmado todo de uma vez só e sem fala sem música sem nada na época o YouTube tinha a possibilidade de adicionar anotações então eu usava aquelas anotações para ir legendando o vídeo e legendando os materiais que nós utilizaríamos e os acontecimentos que a tela ia exibindo para o público o YouTube tirou essa ferramenta de anotações não dá mais para fazer isso no YouTube tem que fazer com softwares externos então para experimentos mais complicados a tomada única One Take não é a mais adequada nós precisamos fazer uma filmagem muito mais longa ou várias pequenas filmagens e aí vem os vídeos de múltiplas tomadas tanto para os vídeos de tomada única quanto para os vídeos de múltiplas tomadas uma coisa muito importante que a gente tem que fazer é um storyboard o que é um storyboard? um storyboard é como se fosse uma história em quadrinhos né que mostra o que vai acontecer em cada quadro do meu vídeo então por exemplo eu quero fazer um experimento em que eu vou evidenciar a mudança de cor de um indicador de acidez ou basicidade então eu tenho um frasco com uma solução uma determinada concentração de hidróxido de sódio e outro frasco com uma determinada concentração de ácido clorido uma base e um ácido e eu tenho um indicador que responde de forma diferente dependendo do meio se for ácido uma cor se for base com outra eu quero demonstrar isso aí então eu vou colocar dois frascos na minha frente dois beckeres já com os líquidos em colores a tela vai exibir os dois líquidos e a pessoa que vai estar assistindo não sabe o que tem naqueles frascos e aí eu vou chegar com um indicador que pode ser em color ou pode ser colorido e vou com uma pipeta pingar em um dos frascos e vou pingar o indicador no outro frasco e aí as cores aparecerão ok filmei isso aí tem um vídeo de única tomada agora o que fazer com esse vídeo como que eu cheguei nesse procedimento bom eu primeiramente eu escrevi no meu storyboard tudo o que eu quero fazer então eu pensava assim na época vou primeiro mostrar o material vou filmar o material vou filmar o material então eu chegava com a câmera eu usava a câmera digital fotográfica na época não era comum celular filmar não que não existisse mas os celulares eram muito fraquinhos nessa época então chegava com a câmera digital filmava material solução de hidroxid sódio solução de ácido florido dois becker pipeta indicador espátula para bastão de vidro aí eu lentamente fazia agora vamos derramar hidroxid sódio no becker agora vamos derramar ácido clorídrico no outro becker agora vamos pipetar um pouco da solução do indicador agora vamos pingar no copo de ácido agora vamos pingar no copo de base observe a mudança de cor então eu tinha o storyboard todo na minha cabeça na época eu não fazia uma coisa bonitinha no papel mas eu pensava assim eu tenho que fazer de forma bem lenta eu vou fazer de forma bem lenta para que depois quando eu subir esse vídeo para o youtube dê tempo de eu colocar as anotações as anotações eram balõezinhos eu puxava um balãozinho para um becker eu puxava um balãozinho a partir de outro becker eu botava um balãozinho na minha mão que estava agitando o copo com a solução e eu fazia isso de forma lenta para que a pessoa pudesse ler o que a anotação queria dizer hoje eu escreveria um storyboard cena 1 tal coisa cena 2 tal coisa cena 3 tal coisa para quem não tem prática o storyboard ajuda muito a elaborar a estratégia para filmar uma filmagem de tomada única eu estou falando aqui em termos de experimentos de química mas poderia muito bem ser um experimento de física poderia ser muito bem um experimento de biologia poderia ser um experimento demonstrativo para obter dados para fazer uma modelagem matemática também por exemplo poderia filmar um carrinho se movendo pegar um software como o tracker por exemplo e marcar as posições ao longo do tempo para obter dados para gerar um gráfico e fazer ajuste desses pontos a uma função linear quadrática seja o que for não deixa de ser um experimento para ensino de ciências mas acaba sendo também para ensinar matemática bom com os vídeos de múltiplas tomadas os vídeos de múltiplas tomadas aí sim é que nós temos que ter um storyboard opa aí sim que nós temos que ter um storyboard por quê? porque se ele vai ter múltiplas tomadas eu tenho que saber o que eu quero filmar em cada tomada então eu vou lá abro a minha câmera fotografo ou filmo os materiais aí crio uma tela num powerpoint num outro software qualquer que me permita fazer uma apresentação bonita escrevendo algum texto olha esse experimento quer demonstrar tal princípio ou lei tal teoria ou quer evidenciar tal teoria princípio ou lei para isso vamos fazer tal coisa posso demonstrar da forma escrita ou posso também demonstrar de forma verbal mas é interessante que nós tenhamos no mínimo a forma escrita na tela porque a gente tem que pensar que não só pessoas aspas aspas bota aspas nisso normais vão assistir temos que pensar também que pessoas que tem algum problema de audição podem devem e muito provavelmente estar assistindo esse vídeo e portanto a forma escrita vai favorecer as pessoas que vai favorecer o ensino inclusivo vamos pensar nisso também então falando a gente atende a todos os públicos públicos que ouvem e enxergam o público que só ouve mas tem problemas visuais e o escrito o público que não ouve mas que enxerga e consegue fazer a leitura do que está na tela é claro que a gente não resolve o problema de todo mundo mas a gente vai fazer um vídeo mais inclusivo ok bom então nas múltiplas somadas eu tenho que saber o que filmar com antecedência e depois vem a questão de como editar isso aí e também tem um outro tipo de vídeo que eu tenho eu tenho gostado de fazer de pensar em fazer e são os vídeos de timelapse os vídeos de lapso temporal em que alguma coisa muito lenta acontece e que um dispositivo captura o que acontece nesse experimento de longa duração e depois a gente com um monte de imagens a gente pode editar e formar um vídeo acelerado ou se a gente já tiver um software específico para isso ele já monta o vídeo para nós então eu vou mostrar para vocês duas estratégias que podemos usar para fazer esse tipo de vídeo eu tinha intenção de fazer eu não consegui fazer um vídeo de uma plantinha crescendo não consegui me programar para fazer então eu fiz uma coisa mais simples depois vou mostrar para vocês bom então com relação aos vídeos de tomada única os vídeos one take o que nós podemos falar são vídeos normalmente curtos eles não são vídeos que demorem muito para acontecer certo vou marcar aqui vídeos curtos normalmente a gente pode capturar com câmera e aí quando eu digo câmera eu posso estar falando câmera do celular câmera de uma máquina digital de fotografia digital que ainda estão em uso inclusive as câmeras profissionais captam vídeo muito bem pode ser câmera do tablet não muito recomendável mas pode ser a webcam também agora que nós vamos encarar o ensino remoto devemos pensar nessa possibilidade normalmente os vídeos de tomada única nós vamos subir o vídeo para o nosso serviço de streaming eu falo youtube mas existem vários outros tem o vimeo por exemplo nós vamos subir esse vídeo na íntegra ou seja sem cortes ou eventualmente com algum corte que a gente vai fazer no próprio youtube eu botei aqui que a edição é desnecessária mas entre aspas porque as vezes é necessário fazer uma edição acelerar uma parte do vídeo e essencialmente nós temos que planejar com antecedência tudo que vai acontecer deixa o improviso para quando a gente tiver segurança do que vai fazer eu como sou muito cara de pau eu faço um improviso mas não é recomendável porque a chance de dar errado é muito grande e tem que começar tudo de novo mas os vídeos de tomada única estão aí para isso bom aqui eu fiz uma representação pictórica do que é um storyboard e ele vai ser o roteiro que vai nortear a nossa filmagem então eu botei aqui seis cenas vou ter aqui a representação de uma pessoinha de um Erlenmeyer de um texto tentando representar uma cena de alguém pingando alguma coisa em um becker com uma pipeta questionamentos porque o vídeo ele não vai ser interativo mas a gente pode propor questionamentos para as pessoas durante o vídeo nós estamos exibindo esse vídeo para uma turma numa sala virtual uma sala de aula virtual a gente pode fazer uma pausa e deixar o questionamento em vídeo para que os participantes façam perguntas façam colocações façam discussões sobre o tema e aqui eu botei uma explosão para que aconteça explosão durante o experimento não é desejável mas às vezes tem seus seus fins didáticos então o storyboard vocês vão fazer um roteirinho digital ou no papel mesmo para não se perder durante a filmagem no caso desses que eu fazia com as anotações em tela eu colocava todo o texto que ia aparecer na tela e eu enquanto filmava isso é importante eu falar enquanto eu filmava eu imaginava agora está aparecendo um balão de anotação sobre o copo de becker e vai aparecer o seguinte texto agora é goteje tantas gotas da solução de indicador do becker contendo a solução ácida e aí eu lia o mais devagar possível tá para que quando eu fosse editar eu tivesse tempo de botar essa anotação de botar essa legenda e ela ficar na tela tempo suficiente para a pessoa ler com calma isso é importante de notar bom eu quero mostrar para vocês aqui então esse não foi o primeiro mas foi um dos primeiros vídeos que eu fiz usando essa técnica eu quero ver se ele está aberto aqui se ele não estiver aberto eu entro lá claro que quando a gente vai mostrar as coisas não funcionam esse aqui é o canal que eu tenho no youtube que é uma coisa que eu vou falar depois eu tenho dois canais um que eu coloco tutoriais e palestras e materiais didáticos variados que eu faço na forma de vídeo e esse canal aqui não está querendo abrir só porque eu resolvi mostrar que é o canal em que eu coloco experimentos que os alunos fizeram essa ideia de colocar no canal os experimentos que os alunos fizeram surgiu quando eu estava ainda na UFFS ministrando disciplina de gases termodinâmica então eu criei um projeto já que a disciplina era apenas teórica em que os alunos elaboravam um experimento em vídeo e aí eu ensinei para eles as técnicas básicas de edição e aí eu criei o canal e comecei a colocar os vídeos produzidos pelos alunos nesse canal esse vídeo aqui ele está no YouTube ele é bem antiguinho eu tenho ali um frasco com um refrigerante de Guaraná e ao fundo eu tenho um potinho com uvas passas então o refrigerante está cheio de gás dissolvido na solução aquosa e açucarada esse gás ele tende a se desprender do líquido e quando nós colocamos a passa as uvas passas elas têm uma superfície rugosa essa superfície rugosa quanto mais rugosa quanto mais irregular mais área superficial ela tem então o que acontece o gás que ainda está dissolvido no refrigerante começa a se absorver sobre a superfície da uva passa e ao se absorver sobre a superfície ele digamos que altera a densidade da uva passa a uva passa fica com uma densidade suficientemente pequena para acender no copo e aí a uva passa digamos assim sobe quando eu agito o copo vocês veem que de vez em quando eu dou uma agitada a uva passa cai por quê? porque as bolhas de gás que formaram na superfície da uva passa se desprendem elas passam para a atmosfera ao redor do copo e a uva passa digamos assim tem a sua densidade instantaneamente aumentada e aí ela cai vai para o fundo do copo é um experimento bem simples ele hoje em dia não tem mais as anotações porque o YouTube retirou essa funcionalidade mas é um experimento que foi feito em tomada única durou aqui dois minutos eu acho que levei mais tempo falando de experimento do que filmando então é um tipo de filmagem que está ao alcance de todo mundo aqui está o link quem quiser digitar esse link no YouTube vai poder ver esse vídeo simples não necessitou de edição eu não precisei colocar a minha voz nem meu rosto somente o material utilizado e dá para gerar um monte de discussões eu posso falar sobre isotermas de absorção eu posso falar sobre soluções gás líquido posso falar sobre a propriedade da solubilidade de gás em líquidos e como ela varia com a temperatura eu posso falar sobre a solubilidade de gás em líquidos e como ela varia com a pressão eu posso conectar com conteúdos da fisico-química 2 equilíbrios de fases eu posso conectar com a parte de soluções também da fisico-química 2 tem muita coisa fisico-química 3 a parte de absorção velocidade de gás teria estética dos gases posso fazer muita coisa com um videozinho de 2 minutos e esse vídeo é bem antigo bom aqui eu apresento um outro vídeo também antiguinho mas bem mais recente que o primeiro que é um vídeo um pouco mais elaborado aqui eu já tinha melhorado as minhas habilidades de edição é cinética de decomposição do hidrogênio carbonato de sódio em água basicamente eu pego o bicarbonato de sódio coloco em água quente em água gelada e demonstro a diferença na velocidade de decomposição vamos ver aqui se eu consigo colar esse link para mostrar para vocês esse vídeo esse vídeo já tem musiquinha a edição já foi feita num software mais elaborado que era o Windows Movie Maker aqui ele já tem telas em que eu fui capturando o que acontecia todos os materiais já dispostos vou baixar um pouco a música todos os materiais dispostos eu descrevo tudo o que vai ser necessário sal de frutas na verdade eu não usei hidrogênio carbonato mas é um dos componentes principais do sal de frutas eu tenho aqui água visivelmente gelada e aqui uma água aquecida coloquei duas taças vazias vamos lá vejam que eu faço tudo muito lentamente para depois na pós-edição dar tempo de colocar as legendas olha o celular que moderno aqui temos um pleonasmo cuidar a contagem de tempo ao mesmo tempo vejam que aqui eu já fiz uma aceleração eu peguei esse trecho do vídeo e acelerei no Movie Maker e acelerei e acelerei Então vejam que teve uma diferença considerável de tempo É verdade que a medição da quantidade de sal de frutas não foi rigorosa Mas aproximadamente as mesmas quantidades E aqui uma tela que eu fiz no próprio PowerPoint Tentando explicar o procedimento Tentando explicar o que aconteceu do ponto de vista químico Temos um errinho químico aqui Não escrevi corretamente a fórmula química E aqui eu faço uma explicação termodinâmica do que aconteceu Termodinâmica e de equilíbrio químico Para o espectador não ficar pensando Ah, mas o que aconteceu? Eu ofereço uma explicação Ok? Então esse aí é um vídeo mais elaborado Eu fiz ele em 2014 Já estava aqui na Unipampa Tinha acabado de vir da FFS para a Unipampa E aqui eu já estava me aventurando A fazer vídeos e editar no Movie Maker Hoje em dia o Movie Maker É possível de ser instalado no Windows 10 Mas ele tem que ser procurado Ele não vem mais nativamente Então é um tipo de vídeo que Vejam, eu fiz tudo em uma tomada única Eu demorei bastante na filmagem Eu fiz com a minha câmera digital Que eu usava bastante na época E depois eu fiz uma edição simples no Movie Maker Acelerei partes do vídeo E coloquei essas legendas Certo? Bom Aí vem o trabalho que eu iniciei aí na UFFS em Cerro Largo Que eu comecei com os alunos Propondo aos alunos que eles fizessem experimentos em vídeo Cheguei aqui Assumi a disciplina de Físico-Química 3 Trabalho com Teoria Cinética dos Gases Fenômenos de Superfície e Cinética Química E aí no primeiro semestre eu não quis fazer Eu estava me ambientando ainda Aí no segundo semestre eu pensei Não, vou começar a propor Vou parte do processo avaliativo A elaboração de um vídeo valendo uma parte da nota final E comecei a colocar no canal Quando eu comecei a colocar os vídeos feitos pelos alunos daqui no canal Eu voltei ao canal que eu tinha criado Aí na fronteira sul E observei que os primeiros vídeos feitos pelos alunos da UFFS Estavam bombando Tinha vídeos ali com Já com mais de mil visualizações Quando eu criei o canal eu pensei Professor na escola não tem muitos recursos Não tem necessariamente um laboratório Físico-química Normalmente os experimentos são complicados Então vamos criar experimentos que os professores possam realizar Até mesmo em suas casas Possam filmar e compartilhar com seus alunos E que os materiais que eles precisem utilizar Sejam materiais simples Não sejam difíceis de obter E essa é a proposta que eu faço sempre para os alunos Elaborar Vídeos com materiais acessíveis E aí o que acontece Em um determinado momento Em um determinado momento Um grupo fez esse vídeo Que eu acho um vídeo fantástico Eu vou mostrar Porque eu acho que é um vídeo que vale a pena Eu vou tirar a musiquinha Para você não atrapalhar a minha fala As alunas São da engenharia química E elas fizeram Um programa de edição profissional Colocaram até minha cara ali Esse vídeo É um vídeo De tomada múltipla Múltiplas tomadas Mas ele é um subtipo Tem alguns que chamam Acho que de doodles Lembra agora Tem uma categoria De vídeos na internet Tem um site chamado Common Craft Que eles fazem muitos esses vídeos Em que as coisas vão aparecendo Vão pipocando na tela Isso aqui exige Uma roteirização Um storyboard Muito complexo Por quê? Porque a gente tem que saber Exatamente o que vai ser filmado Exatamente o que vai ser fotografado O que vai aparecer em cada tela Vejam que ela move Os Os papéis Entre uma cena e outra Isso aqui dá muito trabalho de fazer Nesse experimento Elas vão pegar Copos Copinhos descartáveis De plástico E vão colocar Quantidades variáveis De sacarose Nosso açúcar Começa com um copo Com 10 colheres de açúcar E um corante De uma determinada cor E depois elas fazem Mais copinhos Quantidades Gradativamente Menores De açúcar Porque Elas vão variar A densidade Das soluções Colocando as quantidades Variáveis de açúcar E vão variar também A questão da tensão Superficial A ideia É que As soluções Mais concentradas Elas Não se misturem Com as soluções Menos concentradas Ou mais diluídas E isso vai ser utilizado Para gerar Um arco-íris De cores E fica Muito bonito Eu vou dar uma Uma passada No vídeo A gente fica Uma hora Vendo elas Preparando as soluções O último copo No último copo Vai apenas corante Ou seja Água pura Com um pouquinho De corante Não exigiu Grandes materiais E o efeito visual É muito bonito Elas não tinham Bastão de vidro Elas adicionam Soluções Com a ajuda Da colher Para não Sujar as paredes Não contaminar As paredes Com soluções De diferentes densidades Vou dar uma aceleradinha Então com a ajuda De celular Elas evidenciam Iluminam O copo Elas evidenciam A formação De várias camadas Com condições Diferentes Aqui em cima Água pura Aqui embaixo A água Contendo 10 colheres De açúcar E agora A explicação Esse vídeo Quando a gente Passou em aula O pessoal Gostou muito Porque Realmente Acho que Dos vídeos apresentados Foi o mais bem Elaborado até hoje Elas oferecem Algumas explicações Falam sobre a questão Da tensão superficial Discutem E mostram Que Uma coisa Uma coisa muito Simples A gente pode Fazer algo Bem elaborado Em 2015 Olha quanto tempo Então Esse aqui É um excelente Exemplo De um vídeo Feito com Múltiplas tomadas Uma coisa Uma coisa que eu tenho Que dizer É que Nem sempre É possível A gente fazer Experimentos Em vídeo Que sejam Realmente úteis Por exemplo Se eu vou fazer Um experimento Hard Um experimento De química orgânica De química orgânica Que nós vamos Sintetizar Uma molécula Que nós vamos Purificar Alguma substância Vamos supor Tem duas horas De refluxo Eu não vou ficar Filmando duas horas De refluxo Eu vou Destilar O conteúdo Que estava sendo Refluxado Eu não vou filmar Uma hora Uma hora e meia Duas horas De destilação Aí eu vou Preparar um tubo De ensaio Ou vou preparar Um tubo De ressonância Magnética Para fazer Uma análise Daquilo ali Eu não vou Ficar filmando Toda a preparação Então A filmagem De experimentos Ela é mais útil Quando a gente Quer fazer Algo Demonstrativo Então experimentos Da área dura Das ciências Eu não digo Que não possam Ser filmados Eu não digo Não posso Ser álbum De vídeos Mas É mais adequado A gente fazer Essas filmagens E fazer Essas edições Para experimentos Com fins didáticos Claro Que se eu quiser Fazer para ensinar Técnicas de laboratório Nenhum problema Mas aí Vem a questão Que nada substitui A prática Nada substitui O indivíduo Estar no laboratório Fazendo esses procedimentos Inclusive Nesses experimentos Educacionais Que eu estou mostrando aqui Bom E aí vem Uma terceira categoria Ou subcategoria De vídeos De experimentos Que são Os vídeos De time lapse Ou vídeos De lapso temporal Esse vídeo Aqui não foi feito Por mim Foi feito Pelo meu colega O professor Luiz Brudina Meu colega Aqui da Unipampa Ele ministra Tanto a disciplina Que equivale A disciplina De TICS Na graduação Que é a instrumentação Para o ensino De Química 1 Eu ministro A instrumentação 2 E Imaginem Se eu estou lá Tem TICS também Acabamos de dar Uma reformulada Na disciplina Ela ganhou um caráter Bem mais TICS Do que tinha antes Agora faz parte Oficialmente Da emenda Da disciplina Eu continuo O trabalho Brilhante Feito pelo meu colega Que ele é autor De vários blogs De sucesso Estadela periódica Alguma síntese Fazendo propaganda Para ele E ele fez um experimento Que ele colocou Numa placa de Petri Grãos De hidróxido de sódio E deixou esses grãos Expostos ao ambiente Ele fez com uma câmera Fotográfica profissional Ele é um profissional Assim muito dedicado A fotografia E ele fez uma Uma série de fotografias Automaticamente Com a câmera dele Depois de um software externo Ele montou Esse time lapse Vocês podem ver Que lentamente Os grãos Mudam de aparência O que está acontecendo aí? O hidróxido de sódio Para quem não é da química Ele é altamente Higroscópico Ou seja Ele absorve A umidade do ar Facilmente Então Exposto ao clima O hidróxido de sódio Eu não quero reiniciar O hidróxido de sódio Absorve a umidade do ar Essa umidade do ar Começa a dissolver O hidróxido de sódio Sólido Que está presente no grão Ele passa para a forma Aquosa Ou seja Passa para a fase líquida E os contornos do grão Começam a mudar Então começam a mudar Por que? Porque em volta dele Começa a ter a solução A causa de hidróxido de sódio Altamente concentrado Né? Gente, eu acho que esse vídeo Tem 41 segundos Mas Gente, pensem no tempo Que leva para tirar Uma foto a cada 10 segundos Né? E depois montar e passar X quadros X fotos por segundo Quantas fotos foram realizadas Aqui Para fazer 41 segundos de vídeo Muitas fotos Então isso aqui Foi feito com uma câmera Fotográfica normal E aí conversando com ele Veio a ideia de fazermos Algo juntos Um experimento de timelapse Junto E aí Deixa eu só ver se está aqui Se não tiver Não está aqui Eu queria fazer um experimento Com a minha câmera Do Raspberry Pi Alguns anos atrás Eu entrei em contato Com essa filosofia maker Né? Não que eu tenha virado um maker Mas agora Nessa época do isolamento social Muitas pessoas começaram a virar makers Eles começaram a fazer as coisas Com as suas próprias mãos E O Raspberry Pi Ele É um Mini computador É um mini computador Que permite Que as pessoas Programem Que as pessoas Liguem dispositivos Ao computador Liguem nas suas TVs Liguem nos seus monitores Liguem Dispositivos Dispositivos Que possam Receber imagem Por VGA Ou por HDMI E podem inclusive Fazer robozinhos Outros dispositivos Controlados eletronicamente Então Foi criado na Inglaterra É um computador Que custa muito pouco Né? Tem versões A partir de 5 dólares Bem simples E aqui Eu fiz um timelapse Usando a minha Câmera do Raspberry Pi Aqui tem uma foto De como ele era Então Né? Hoje em dia Ele não está mais montado Com essa aparência aqui Né? Mas aqui eu tenho Portas digitais As quais eu posso Ligar dispositivos E aqui tem uma porta Para câmera Isso aqui é a câmera dele O módulo de câmera É uma câmera de 5 megapixels Que não tem flash Não tem nada Né? E o controle É feito todo Por linha de comando Parece pouco intuitivo Mas é para estimular Crianças a aprender A programar Então aqui Nesse post Do meu blog O link está aqui Ó Vou aumentar Para quem tiver interesse O link está aqui Tá? Foi publicado No dia 15 Do 7 De 2017 Criação de Timelapse Com Raspberry Pi E Pi Camera Tá aqui o post Aqui eu dou Todos Os procedimentos De como deve ser feito A gente comanda A câmera Por meio Do ambiente De programação Python Eu dou Os parâmetros Aqui Para gerar As imagens Eu fiz Uma captura De 30 Em 30 Segundos O experimento Que eu fiz Aqui foi Eu peguei Uma garrafa De água Gaseificada Claro O vídeo Não é grande coisa Mas Foi o que eu pude Fazer então É E Não está aparecendo Legal Mas se vocês Conseguirem Prestar atenção É Eu vejo As bolhas Se desprendendo A água Estava gelada E a gente Consegue ver Algumas bolhas Se desprendendo O que eu fiz De errado Nesse vídeo Eu fiz Um intervalo De captura De imagem Muito grande 30 em 30 segundos A cada 30 segundos Muitas bolhas Se desprendiam Ok Paciência Foi Foi uma tentativa Eu estava testando As funcionalidades Da Pycamera Eu estava testando Como fazer a captura E estava testando Como gerar o vídeo Então aqui Nesse caso A câmera Ela captura Imagens Que eu programei Para ser a cada 30 segundos Depois eu fico Uma pasta Com um caminhão De imagem E aí Eu pegava Essas imagens E colocava Num software E juntava As imagens E transformava Em GIF animado Dava uma trabalheira Do cão Então aqui Foi uma Uma das primeiras Tentativas Daqui a pouquinho Eu busco O dispositivo E mostro Para vocês Eu vou Quando eu exibir Um próximo vídeo Eu fujo rapidinho Para o quarto E busco Bom Seguindo Aí como eu tinha Conversado Com o meu colega Para a gente fazer Um experimento Juntos Ele disse assim Cara Vamos arranjar Um experimento Que demore muito Porque eu quero testar A minha câmera Por que eu queria Testar a minha câmera Porque a câmera Que ele usava Uma câmera Usava e usa Uma câmera Fotográfica Profissional E ele disse Que ela não gosta De ficar muito tempo Ligada Então ele tem Que fazer Procedimentos Para poder manter A câmera ligada Por muito tempo E essa aqui Basta o computador Estar alimentado Ele fica ligado Por longo E longo E longo Tempo Não tem nenhum problema De ficar ligado Desde que a energia Seja mantida Constante Então Aqui está o resultado Final do experimento Aqui tem uma Ilustração Que mostra bem O que nós vamos fazer A estátua da liberdade Com aquela cor Típica de Zinabre Ou Sinabre Que é O óxido de cobre O cobre Nos monumentos Absorve o oxigênio Do ar e forma Esse óxido De cor esverdeada E aqui É uma placa De Petri Com uma solução Salina E acidificada Com um pouco De vinagre E uma plaquinha De cobre A qual nós passamos Uma palha de aço Para deixar ela bem Limpa E desprotegida Aqui O dispositivo Prosper Pie Agora com uma outra caixinha A câmera Que está colada Numa colher De plástico Bem científico Num pedaço De isopor Ou poliestireno Expandido Como queiram Aqui a placa de Petri Isso aqui É uma coisa Que eu não achei Para mostrar para vocês Eu estou aqui em casa Mas eu não achei É uma Lightbox Isso aqui é usado Profissionalmente Para Fazer fotografias Com fundo infinito Né Então aqui Eu botei um fundo preto Mas poderia ser um fundo branco Quando uma Câmera fotográfica Tira uma foto aqui Não parece ter fim O cenário Então é um fundo neutro Para fazer a filmagem Ou para fazer fotografias Tanto profissionais Quanto Amadoras E aqui tem uma fita de LED Que ilumina E mantém a iluminação constante Fizemos isso dentro de um armário Do meu gabinete Na Unipampa Daí a iluminação se mantinha constante Não ficava Sombras de pessoas passando em volta E aqui O resultado final Só para vocês terem ideia Nós capturamos As imagens Deixa eu ver aqui Ficamos duas semanas e meia Capturando imagens Se eu não me engano De cinco em cinco minutos Eu não lembro agora Eu fui de um em um minuto Eu sei que ao final Nós tínhamos Vinte e nove mil Quinhentos e setenta fotos A placa Originalmente Era assim E a solução Era originalmente Incolor Após duas semanas e meia A placa Ficou Com essa aparência Cristais de cloreto De sódio Se formaram A solução Evaporou E sobrou Um pó Um sólido pulverizado De cores verdeadas Que são os óxidos de cobre E aqui O vídeo Né Aqui o vídeo O vídeo Então foi acelerado Enquanto o vídeo É exibido Eu vou buscar A Raspberry Pi Já terminou Já que estamos Já que estamos no inferno Vamos abraçar o diabo Estão todos aí? Ninguém fugiu? Silêncio Bom Então Eu vou mostrar Para vocês aqui Esta aqui É a Raspberry Pi Ela está Eu botei uma base Aqui de isopor Para poder fixar A câmera A câmera está Presa com fita adesiva Num lápis Preto Aqui está o módulo De câmera Ela é bem Simplesinha E é bem frágil Eu maltrato Essa coitada Dessa câmera Não sei como Ela está funcionando E aqui A placa Né Aqui a plaquinha Aqui estão As portas digitais Que eu posso Conectar dispositivos Né Aqui tem Saída HDMI Que eu posso Ligar numa TV Tem uma saída VGA composta Tem Portas USB Eu posso ligar Teclados Posso ligar Vários dispositivos E aí Eu ligo ela Na TV Eu ligo Num monitor Ou eu ligo Numa TV portátil E eu posso Usar como um computador Eu falei Para vocês Que existiam Versões a partir De 5 dólares Aqui Eu tenho Uma Aquela lá É um modelo Raspberry Pi 3 modelo B Né Agora já estamos No modelo 4 Eu ainda não adquiri a 4 É Essa aqui Que está nessa caixinha É Raspberry Pi Zero Essa aqui Marcio Não está aparecendo A tua imagem aí Não está aparecendo A minha imagem É Está no vídeo ainda Claro Desculpa Tá certo Obrigado Tua imagem está pequena Minha imagem está pequena Tá Como é que eu vou fazer Aqui Eu acho que eu vou parar De compartilhar a tela Por enquanto Né E agora Agora parece grande Tá Sim Tá ok Obrigado gente Então de novo Aqui está Você pode também Márcio Compartilhar A tua tela inteira Hum Deixa eu ver aqui Compartilhar Mas aí agora Se tu mostrar de novo O pessoal vai ver Agora o pessoal vai ver Se eu botar aqui Compartilhar minha janela De reunião Ou não Como é que eu faço aqui Mas assim é possível ver É possível ver Tá ok Então Aqui está A placa A Raspberry Pi Né Está aqui as portas Que eu posso conectar Vários dispositivos aqui Inclusive tem um dispositivo Chamado Sense Hat Que a empresa Raspberry Pi E a NASA Fizeram Um concurso Há uns anos atrás Para as crianças Elaborarem experimentos Para esse Sense Hat Para que astronautas Realizassem Na Estação Espacial Internacional O Sense Hat A gente liga aqui Nessas portas E ele vem com vários Sensores de pressão Temperatura Umidade Acelerômetro E LEDs Para as crianças Programarem Os LEDs Para fazer desenhos E a ideia É que as crianças Programassem experimentos E criassem experimentos Para os astronautas Fazerem Aqui o módulo de câmera Vou botar bem pertinho Isso aqui é a grande câmera dele Essa coisinha de nada Aqui E a gente pode Fazer várias coisas Com essa câmera Aqui Está dentro de uma case É o modelo zero O modelo zero É extremamente simples Deixa eu ver se eu consigo Abrir aqui Ah não Está com o parafuso O modelo zero É extremamente simples Esse aqui é o modelo zero Sem wi-fi Ele tem apenas Três portas Uma porta mini HDMI E duas portinhas USB Uma para alimentação De energia E outra para conectar Num Num hub USB Para ligar teclado Para ligar Outros dispositivos E Qualquer um dos Raspberry Pi O sistema vai dentro De um cartãozinho De memória micro USB Então o operacional Está todo aqui Esse aqui Só para contar para vocês Eu transformei Num media center Eu boto na minha TV Eu consigo assistir TV Grátis aqui Via internet E Só para fins De demonstração Aqui eu tenho Um Raspberry modelo 2 Que está com cara De videogame Está com cara De videogame E ele é um videogame mesmo Tá Eu transformei Num videogame Multi-plataforma Ou seja Já dá para fazer Várias coisas Com essa Com esse Raspberry Pi Bom Eu vou voltar A compartilhar A A minha apresentação Deixa eu achar Está aqui Voltou a aparecer Aí para vocês Sim ou não? Sim Ok Bom Então Quem tiver interesse Pode ir lá no meu blog Foi 24 de nove de 2018 Eu tenho lá os procedimentos Para fazer Um time lapse Usando esse dispositivo É um dispositivo Que não é caro E ele é bem versátil Pode levar no bolso E ligar em qualquer TV Na escola Para fazer Filmagem Para fazer fotografia De experimentos Em 2017 Eu fiz um experimento Também Eu já estava melhor Na criação de time lapses Eu peguei E fotografei Gelo Derretendo Tá Eu não vou mostrar Esse aqui Porque eu fiz de novo Ontem Tá Não sei como é que nós estamos De tempo aí Se eu estou me demorando Demais ou não Não Está tranquilo Professor Está tranquilo? Tá Então Eu vou Eu vou entrar nesse post Aqui rapidinho Só para mostrar Para vocês É que realmente Eu estou apostando Esses time lapses Porque eles são Ó de novo a colher Aqui E aqui está um GIF animado Vejam que a iluminação Está melhor Vejam que A coisa foi Mais curiosa Né E No final do ano Né E eu fotografei O gelo lentamente Fundindo E se transformando Em água líquida Aí eu dou Detalhes técnicos Né Explico A fisico-química Do processo Né E na verdade Eu queria era fazer Um time lapse Melhor Do que eu já tinha Feito até então Né Não tinha feito Aquele ainda Com o meu colega Bom Aí Eu queria fazer Um experimento Para mostrar aqui Para vocês Aí eu fiquei pensando Vou fazer com Raspberry Pi Aí eu pensei Mas será que vale a pena? Porque o pessoal Não tem o dispositivo Para fazer isso Vai ficar Só o Márcio Se exibindo Que tem Mostrando O que ele fica Com vontade de fazer E outra questão Que experimento Fotografar? Não sei Queria fazer a plantinha Queria fazer Uma massa de pão Crescendo Né Um fermento Biológico Queria Cheguei a pensar Em fazer o escolecimento De maçã Ou de banana Em contato com o ar Por causa do frio Não aconteceu Né E aí eu pensei Mas eu não vou fazer Com a Raspberry Pi Aí Eu pensei Vou fazer com algo Que tenha a mão Que as pessoas Possam usar Vou fazer com Aplicativo de celular Né Então hoje em dia Já existem aplicativos Variados Para Para fazer timelapse No aparelho Do smartphone Pessoal Então eu fui Na loja do Google Me perdoem As pessoas Que tem Dispositivos Da Apple Eu não tenho Eu conheço Muito pouco Do universo Do iPhone Mas A maioria dos aplicativos Que existem Para Android Também estão disponíveis Para Para iPhone Né O ecossistema Da Apple Bom Então eu fui no Google Play Play.google.com E botei lá Timelapse E apareceram Vários aplicativos Tem um da Microsoft Né Tem vários aplicativos Legais aí E aí eu peguei Esse Framelapse Instalei No meu celular Este Eu quero fazer a anotação Aqui Este aqui Nossa Tudo Framelapse Tá E instalei No meu celular É um aplicativo Opa É um aplicativo Pequeno Não ocupa muito espaço E ele é relativamente Simples de usar Relativamente Simples de usar Então Aqui Eu tenho Uma captura de tela Eu vou aumentar Aqui para vocês Do Framelapse Sendo utilizado Aqui é uma captura de tela Do meu próprio celular É Eu Botei um copo de plástico Aqui na minha mesa Onde eu estou nesse momento Botei um cubinho de gelo Eu só me dei conta De capturar a tela no final Botei um cubinho de gelo aqui Vim aqui Nessa parte de configurações E ajustei Para capturar uma imagem A cada 10 segundos Deixei para que a duração do vídeo Fosse infinita Ou seja Enquanto eu não apertasse De novo o botão Esse aqui é o botão De captura E de finalização Então uma vez Pressionado Ele captura vídeos A cada 10 segundos Né E vai executar o vídeo A uma velocidade De 300 vezes A velocidade De captura Né Aí deixei para capturar Enquanto não apertasse O botão de novo Aqui tem outras configurações Né Adicionais Tá É muito simples de utilizar Terminei de capturar Pressiona o botão Ele pausa Ele já salva Todas as fotos E ele já gera Em formato de vídeo Aí eu visualizo aqui Tá E aí Como eu queria fazer um experimento Para demonstrar para vocês Né Para demonstrar Aqui ao vivo E a cores Eu fiz esse grande Complexo experimento Da Do gelo derretendo Vejo que as coisas Acontecem ao vivo Aqui né Então tá aqui Opa ele já tá no final Vamos voltar pra início Tá ali o cubo de gelo Tava bem frio Ontem à noite Dizia estar 11 graus Mas tava A sensação térmica Tava bem inferior Ele demorou bastante Pra fundir Aí ó Tá Bem visível Dá pra fazer Uma bela discussão Né E Eu não precisei Nada mais Do que um cubo de gelo Um copo E o meu celular Então Eu não precisei De um dispositivo complicado Como o Raspberry Pi Porque Por mais simples que ele seja Ele exige Uma certa familiaridade Com o ambiente Linux Porque ele é O sistema que a gente instala No ele é um Linux É o Raspbian O nome desse Linux Que eu tenho ali Posso instalar Outros Que são próprios Pra Raspberry Pi Mas exige Que eu tenha familiaridade Com o sistema Linux Aqui não Aqui exige Que eu saiba Instalar um aplicativo No meu celular Apontar a câmera Pro experimento Apertar um botão E apertar o mesmo botão De novo E o vídeo tá feito Né Eu coloquei Esse vídeo No YouTube Ele tá lá Na forma de vídeo Depois eu passo O link pra vocês Então Para experimentos Desse tipo É perfeitamente Viável Vocês deixarem Uma noite O celular De vocês Capturando imagens Com uma boa iluminação É claro E pra experimentos De múltiplas tomadas Que necessitem De De edição Eu pensei até Em fazer tutoriais De como editar Vídeos no celular Mas isso Por si só Já seria Uma Uma oficina A parte Por quê? Porque edição de vídeo No celular É algo que eu venho Fazendo agora Inclusive ontem Eu tive uma aula De edição no celular Com uma profissional Muito Mas muito 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 Capaz E dedicada Que se chama Minha filha Mariana E ela me ensinou Coisas fantásticas De edição no celular Que eu Tenho que confessar Fiquei de boca aberta Né? Eu disse assim Mas como é que tu aprendeu isso? Ah pai No Gacha Life Ela faz vídeos Pro tal do Gacha Life E ela aprendeu A fazer lá Né? As pessoas Tem uma comunidade De práticas lá Que se ensinam Um ensina o outro A usar as coisas E fazer os videozinhos De Gacha Life Né? E ela me mostrou Algo que eu queria Aprender há muito tempo E eu fiquei De boca aberta Inclusive O aplicativo Que eu botei asterisco Aqui O KineMaster Né? Tem um tutorial Aqui nesse vídeo Tá? É Um tutorial completo Eu passei A utilizar o KineMaster Por sugestão Da minha filha Eu usava antes O WinShot Que é um aplicativo Bom Para o celular Mas o tipo de edição Que ele permite fazer Talvez seja mais adequada Para o que eu vou falar Fiz um experimento Longo Tem partes Que eu quero cortar Tem partes Que eu quero acelerar Eu quero adicionar Algumas legendas Eu quero adicionar Algumas etiquetas Algumas figurinhas O WinShot Serve para isso Existem outros Existe o Viva Video Existe O Filmix Tem outros Tem vários O KineMaster Na versão gratuita Ele tem tanta funcionalidade E ele chega A ser Ele chega a ser intimidador Mas ele não é E por que eu estou falando Edição no celular? Porque hoje em dia Nós estamos Acostumados aos outros Para tudo Inclusive para filmar experimentos Então o vídeo vai ficar no celular Ah, daí eu tenho que baixar O vídeo para o computador Tenho que achar Um programa de edição Que agora não tem mais Um programa nativo No Windows Tenho que aprender A usar o programa Do computador Eu estou sempre no celular Hoje em dia Para mim É incômodo Vire para o computador Porque o celular Está à mão Então eu tenho feito Edição de imagens Eu tenho feito Criação de Banners De folders De posters No celular Eu tenho Subido vídeos Para o YouTube Direto do celular Eu tenho editado Os vídeos Que eu subo Para o YouTube Pelo celular Então É Eu sugiro Usar uma ferramenta boa Essa eu tenho gostado Bastante E ela é intuitiva Porque muita coisa Eu aprendi fazendo Eu não criei um tutorial Mas tem um tutorial Desse rapaz aqui Que é bem completo Bom E aí vem a questão Do YouTube Algumas coisas Que a gente tem Que notar O YouTube Todo mundo Que tem Um e-mail Do Google No Gmail Tem necessariamente Um canal Ele pode estar Ativo ou não A primeira vez Que você acessa Youtube.com Com seu e-mail E senha Do Gmail Se o canal Não estiver criado Ele vai perguntar Se você quer criar um canal Quero habilitar o seu canal Sim Ele vai dizer sim Você vai dizer sim Aí ele vai pedir Que você dê um nome Que você bote uma foto de capa Que você bote uma foto de perfil E quando chegar a 100 inscritos Você pode personalizar O link do canal A questão do upload O upload Eu fiz um videozinho Bem curtinho ontem Subindo um video Para o YouTube E a questão da edição Eu tento mostrar lá no vídeo Eu me atrapalhei um pouco Como é que eu faço Para cortar um pedaço do vídeo Que eu subi para o YouTube E a questão é Como divulgar O material Gerado E disponibilizado No YouTube Bom Uma coisa que Eu confesso Que eu tenho preguiça De fazer É a parte da divulgação Dos meus vídeos Por quê? Quando a gente sobe um vídeo Vocês vão ver aqui É uma coisa muito importante É colocar as palavras E colocar a descrição do vídeo As metapalavras E a descrição do vídeo Por quê? Quando a gente vai procurar Um vídeo no YouTube A gente digita Umas palavras soltas Ou uma frase E ele vai procurar Todos os vídeos Catalogados e indexados Por ele Que tenham Aquelas palavras Ou exatamente Na mesma ordem Que a gente pesquisou Se nós colocarmos Entre aspas Ou vídeos Que tenham A maior parte Daquelas palavras Pesquisadas Ou vídeos Que contenham Metapalavras Ou tags Ou etiquetas Correspondentes Às palavras Que a gente digitou Isso já é Uma estratégia De divulgação Outra estratégia É a gente colocar O link Para os nossos canais Disponível Em tudo que é Plataforma Que a gente É E a gente aparecer Então por exemplo Eu tenho Dois canais Eu vou colocar aqui Na forma curta Youtube.be Eu tenho É tudo letra minúscula Que eu escrevo com maiúsculo Eu tenho o canal Que eu boto Tutoriais Que é o meu Nome de usuário Que eu tenho Há muitos anos Que por incrível Que pareça Está em Está escrito Márcio M.M. Só está escrito Em Esperanto O J tem som de Y Que nem no I.X.K. E eu tenho O outro canal Que eu coloco Os experimentos Dos alunos Que é o FQ TIX Que na época Eu escrevia TIX Com S no final Até que eu Aprendi Que a gente Não precisa botar o S Porque na sigla TIX A tecnologia Já está no plural Esse S é redundante Mas ok O canal existe Está lá Eu tenho dois canais Vocês podem acessar E dar likes Se quiserem O FQ TIX Por causa Do alcance Dos vídeos Já tem mais de 700 inscritos Esse aqui Eu nem pretendia Que fosse um canal Tem mais de 300 inscritos Eu nem fazia força Para ele ser um canal Mas ele virou um canal Mesmo E tem pessoas Que acessam E volta e meia Vão lá e me agradecem Por compartilhar Algumas coisas Deixa eu ver Uma coisinha aqui Eu queria mostrar Antes de finalizar Essa minha fala Eu vou Eu vou no meu canal Pessoal Agora E eu vou abrir Rapidamente O videozinho No YouTube Que eu gravei Com a minha ferramenta De screencast Preferida Que é o Blueberry Flashback Express Recorder É um nome Complicadíssimo É o Flashback Recorder Versão express Porque é a versão Gratuita Não sei se vai abrir Aqui Só porque eu quero mostrar Ele não está abrindo Para mostrar aqui Bom Mas lá no No Lá no canal Tem um videozinho Mostrando como eu subo Um video para o YouTube Basicamente Eu pego o video Que está no meu computador Aqui em cima Tem Uma imagem Um iconezinho De câmera Com um mais Eu clico ali Abre um menuzinho E tem Enviar vídeo Ou transmitir ao vivo Enviar vídeo Clico ali Ele abre uma outra janela Aqui Ou eu clico E procuro o video Que está no meu computador Ou eu simplesmente Arrasto o video Para dentro daquela janela E ele sobe o video Eu coloco os detalhes Descrição Meta palavras E depois eu posso Entrar na ferramenta De edição A edição no YouTube Não é Uma coisa muito Boa de fazer Mas Para quem não tem Grandes habilidades É uma possibilidade De cortar Ou de acelerar Partes do video Daqui a pouquinho Eu tento mostrar Para vocês Por outra plataforma Vamos ver aqui Ah, está aqui Está aqui a minha janela Do YouTube Aqui está A camerazinha Que eu falei Para vocês Aqui aparece O enviar vídeo Tem uma janelinha Bem em cima Que me atrapalha Quando eu clico Em enviar vídeo Ele vai abrir Essa janela Que eu posso Eu posso ir lá No meu computador E arrastar Um vídeo Para cá Né E depois que eu Fizer isso Ah, não deu para fazer Depois que eu fizer isso Essa janelinha Está bem em cima Ah, está Depois que eu fizer isso Está aqui os meus envios Vai aparecer os meus envios Né E eu posso Editar os vídeos Dentro do YouTube Studio Que é a plataforma De edição de vídeos Eu sempre peno Para achar a opção De editar Tem um editar aqui Que eu posso Mexer no título Na descrição Nas tags Ou rótulos Ou etiquetas Ou metapalavras Que ajudam Na indexação E na facilidade De recuperação Do vídeo Por mim Por outras pessoas Aqui a visibilidade Que é muito importante A gente tem que dizer Se o vídeo está público Se ele está privado Ou seja Só eu posso ver Ou se ele está disponível Apenas para pessoas Que tem o link O público Se é público adulto Ou infantil Se for vídeo Que não for para crianças Eu tenho que marcar Se eu quero que ele Seja legendado automaticamente As categorias Por exemplo É um vídeo de educação De ensino Né Se eu for permitir Ou não comentários Se eu quero incorporar Num site Se ele está sob licença Que tipo de licença Creative Commons Qual delas Se ele tem direitos autorais Né Posso mexer na data de gravação E por aí vai Informar o idioma Né E Aqui Se eu clicar nesse vídeo Ele vai abrir o vídeo Em tela cheia Né Eu posso fazer mais Algumas edições aqui E quando eu faço Em tela cheia Ó Aqui eu posso mexer no público Tá Tá público mesmo Não tá privado Aparece a opção editor E é aqui que a gente faz As edições de corte Ou de aceleração É O YouTube Tá sempre mudando isso Então qualquer tutorial Que eu faça Em pouco tempo Vai acabar É Sendo É Ficando obsoleto Né Então podem ver Que aqui tem uma linha Do tempo Eu vou mexendo aqui E vai mudando aqui em cima Certo Então vamos supor Que tenha essa parte E essa parte do meio Que eu queira suprimir Então Eu não vou fazer isso Com esse vídeo Óbvio Eu vou clicar em cortar E aparece Essas linhas em azul Então aqui Eu delimito A parte do vídeo Que vai sobrar Então por exemplo É Essa partezinha aqui Vai ser A que vai sobrar E essa parte aqui Acho que é a parte Que vai ser cortada Não tenho certeza Faz horas que eu não faço isso Só que daí Ele não é intuitivo Porque aqui em cima Tem um botão salvar Que não tá ativo Né Aí eu fiquei quebrando a cabeça Outro dia A gente tem que primeiro Mandar visualizar E aí Ele vai mostrar O que acontece E aí eu posso Habilita o botão de salvar Claro que eu não vou salvar Porque eu não quero alterar Esse meu vídeo E aí ele fica processando E o vídeo É É editado Né Deixa eu só vir aqui de novo Vou fazer aqui Vou fazer isso aqui E ele me diz Quanto tempo o vídeo vai ficar É Acho que vai sobrar Só essa parte aqui mesmo Eu posso fazer várias edições Para retirar Né Os pedaços que eu não quero do vídeo Eu posso adicionar desfoques Eu posso adicionar É Telas É Telas estáticas Né Por exemplo Eu salvo uma imagem de PowerPoint Para Para explicar umas partes do vídeo Eu posso colocar áudios Né Eu posso colocar músicas no fundo Tá Não quero fazer nada com esse vídeo aqui Vou deixar ele assim Então Voltando a A minha apresentação É É Eu acho que o YouTube é a melhor plataforma Para colocar os vídeos de experimentos Né Aqui tem a propaganda do canal de De experimentos de fisico-química E Aqui eu mostro Né Um vídeo sendo subido lá para o canal Né Tem Tem um vídeo aqui mostrando eu fazendo isso Tá Depois vocês podem ir lá no canal Não tá no FQT Que está no outro Tá nesse primeiro aqui Ó Tá nesse aqui No Márcio e M Um J Tá S e J É o primeiro vídeo que está lá Eu vou disponibilizar É Tanto essa apresentação aqui Feita no quadro branco Quanto o vídeo que Depois eu vou colocar no YouTube Eu vou disponibilizar no meu blog Tá Eu vou escrever aqui o endereço Como eu estou fazendo Numa outra Plataforma Né Eu não Eu não fiz A divulgação no início Né Eu esqueci de fazer Então eu vou fazer agora no final O meu blog O Diário de um Químico Digital Vocês podem acessar Pelo site Digicam .org Opa Saiu feio o meu R É Esse é um dos problemas de usar Mesa digitalizadora ao vivo O R Saiu feio de novo Como eu sou perfeccionista Eu vou fazer Até ficar bonitinho Tá difícil Tá Então se vocês forem lá É Final do dia de hoje Ou amanhã Né É Esse material vai estar disponível lá Eu agradeço a atenção de vocês Agradeço a paciência Por me acompanhar até aqui Né Agradeço novamente o convite Dos meus colegas da FFL A gente não tá Juntos presencialmente Mas estamos juntos virtualmente Em vários momentos Esse é mais um deles Tenho certeza que não será o último Né E Agradeço novamente a todos pela paciência E me ponho agora à disposição Para questionamentos e discussões Ótimo Muito obrigada Professor Márcio Mais uma vez Quantos desafios Quantos desafios, né Eu fiquei pensando No decorrer da sua fala Como nós precisamos Nos alfabetizar Nessa nova linguagem Com esses novos instrumentos, né É uma outra alfabetização Alfabetização tecnológica E agora é mais necessária ainda, né Exato Agora nós somos Digamos Mais instigados Ou forçados A termos que buscar Essas alternativas, né Precisamos De fato Dessas alternativas Então Muito, muito obrigada mesmo Por compartilhar Essas experiências Por nos mostrar Diferentes instrumentos E alternativas, né Enquanto professores Nós podemos estar fazendo uso Em nossas salas de aula E agora sim Nós abrimos Para questionamentos Ou comentários, né Uma questão Que foi no chat Que também pode dialogar ainda Só para você repetir O nome do programa Que você estava usando Para o quadro virtual Ah, o quadro virtual Eu vou abrir Eu vou abrir uma nova tela aqui O nome do software É Open Board Open Board Ele ficava disponível Eu não sei se ele ainda está Mas é fácil de achar Digita Open Board Na internet Ele ficava Nesse endereço aqui É Open Board Vejam que eu tenho problemas Com o R, né Eu não sei escrever Com letra cursiva, tá Por favor Me deem um perdão Aí Open Board Do ponto CH Tá Antigamente Esse Open Board Ele era um outro software Aí esse software Foi descontinuado Ele se chamava Antigamente De Open Saint Corré Era um software Francês Se vocês forem no meu blog Lá Tem tutorial de como criar Aulas No Open Saint Corré Ah, eu esqueci de fazer O que eu disse que ia fazer Que era gravar Aqui Esqueci de gravar Paciência Ele se chamava Open Saint Corré Se vocês forem no meu blog Eu tenho, acho que No ano de 2017 Ou 2018 Eu fiz duas oficinas Explicando como fazer Aulas no Open Saint Corré Tem videoaulas lá Tá Mas Mas você tá falando Em Open Saint Corré E tá usando o Open Board O Open Board É um fork Né É um É um É uma bifurcação Que ocorreu No desenvolvimento De Saint Corré O Saint Corré Foi descontinuado Aí um grupo Disse assim Não, vamos continuar Mantendo com outro nome Ele é exatamente igual A interface É exatamente igual A do Saint Corré Então todos os tutoriais Que eu tenho lá Não ficaram invalidados Eles são atuais A interface dele Não muda muito Né Eu até vou mostrar Pra vocês aqui Algumas funcionalidades Que ele tem É Vejam que aqui Eu tenho um botão De navegador, né Então eu posso abrir Um navegador interno E mostrar sites nele Né É Quando eu começo A escrever as aulas Eu não preciso me preocupar Em salvar Tudo que eu escrevo Ele salva automaticamente Fica armazenado aqui Ó Nos documentos Aqui estão todas as As aulas que eu já criei nele Por data Eu posso renomear Pra saber que aula Que tá sendo criada aqui Né E aqui do lado Aqui do lado Eu tenho algumas ferramentas Que são bem interessantes Eu tenho áudios Que eu posso adicionar áudios Do meu computador Só salvando na pasta correta, né Uma pasta interna Do Sancorê Do Open Board Eu posso adicionar Esses áudios aqui Ó Posso executar Durante a minha aula Né Um áudio Eu posso colocar Vídeos também Que estão Salvos No meu computador Ih Fiz uma bobagem Aqui Estraguei o texto Mas tudo bem Aqui tem vídeos Né Deixa eu abrir uma nova página Aqui É um vídeo Claro Esse aqui é um vídeo De demonstração Que já tem dentro Do Do Open Board E eu posso colocar Imagens Eu posso colocar Animações em flash Tem algumas atividades Interativas Bem legaizinhas Aqui Por exemplo Eu posso colocar Jogos de dados Joguinhos de dados Certo Eu posso botar Uma balança Virtual Deixa eu fechar Esse negócio Acho que é uma balança Ah não Não é uma balança Sei lá o que é isso Mas eu tenho Algumas atividades Interativas Que eu posso inserir Aqui na minha aula Eu tenho algumas Aplicações interessantes Eu tenho aí Para o professor de matemática Tenho compasso Eu tenho transferidor Eu tenho Réguas Né Eu tenho Esquadros Eu tenho lupas Né Tem calculadora Ó Posso fazer Durante uma aula Uma continha Simples É uma calculadora básica Tá Tenho relógio Eu tenho Aplicativo De fazer gráficos Ó Só digitar a função Aqui ó X ao quadrado E ele gera Um gráfico Para mim Na hora Tem algumas funções Pré-programadas Posso fazer cartesianos Eu posso escrever Eu posso colocar Conteúdo Interativo Na tela Eu não sei se eu acabei Não me estendendo demais Na resposta Mas Basicamente é isso aí Que dá para fazer Professora Eu acredito que ela tenha caído Por conta da chuva Ah Com certeza Mas a gente tem Algumas perguntas No chat Ali Eu vou Isso Eduarda Você pode ir conduzindo Eu estou aqui A postos A Judite Te avisado Que ela poderia ter problema A organização da sala Passou para Isabel Porque ele vai pegando O primeiro professor Por ordem alfabética Não tem problema Só que se alguém Precisa sair mesmo E é professor Tem que avisar Se não tiver terminado Tá bem? Mas vamos tocando Pode fazer a pergunta Eduarda Então O professor Roque Ele colocou ali no chat A pergunta Você pode Por exemplo Deixar filmando A noite toda E depois editar Em modo rápido? Sim Pode Pode No caso Desse aplicativo De celular aqui Ele vai capturar Fotos Ele não vai capturar Vídeo Então É só eu dizer Em que intervalo De captura Que eu quero Por exemplo Eu posso fazer De 10 em 10 segundos De 15 em 15 segundos De 60 em 60 segundos De 5 em 5 minutos Eu defino o tempo ali Tem várias opções Né? Eu posso deixar A noite inteira Capturando E aí A professora Judite Tá falando Que caiu a luz Pois que bom Eu percebi Que vocês Não pararam Acho que a sessão Continuou Que bom Porque aqui Teve uma queda De luz Eu fiquei um tempo Sem acessar Estava preocupada Tentando ligar Para todo mundo Mas acho que vocês Continuaram Perfeito Que bom Que ótimo Continuou sim Então dá Dá para fazer Dá para deixar A noite inteira Capturando E No caso Eu quero ainda Fazer Tanto com o Raspberry Pi Quanto com esse aplicativo Eu quero fazer Ainda a plantinha Eu quero fazer Observar o crescimento De uma planta Inclusive eu quero plantar As sementinhas De forma Márcio Eu faço um trabalho Do ensino por investigação Na disciplina Que eu dou No segundo semestre Que agora Sabe Deus Quando eu vou Ministrá-la Mas enfim Vou ministrá-la novamente E a gente trabalha Com a germinação De feijão Coisa simples Ou então A gente trabalha Com outros experimentos Como por exemplo Brotamento de batata Ou então Nós já trabalhamos Com clonagem Pegando esses Scubes De De Combuchá E isso tudo Daria para nós Ver inclusive O surgimento Do novo Do nova colônia Por exemplo Dá para ver Dá para ver É tranquilo Claro Tu vai ter que Sacrificar um celular Para isso Que tenha Um espaço De memória bom Mas é possível É possível fazer Com o Rappetai É mais seguro ainda Mas eu já vi Que com o celular É possível Eu fiz aquele gelo ali Ficou uns bons minutos E o vídeo ficou pronto Na primeira tentativa Tem outra pergunta Da Milena De Almeida Ela colocou Que ela ainda utiliza O Movie Maker Para editar os vídeos Mas qual seria O melhor programa De edição? Movie Maker O que acontece É que o Movie Maker Ele é uma ferramenta Simples E tem o que precisa Infelizmente Infelizmente No Windows 10 Ele não vem Por padrão Mas é possível Ir na internet E buscar A última versão De Movie Maker Que é possível De ser instalada No Windows 10 Eu mesmo instalei No meu computador Tá? Existem Aplicativos De edição de vídeos Para Windows Gratuitos Existe um profissional Que é o Fusion F-U-S-I-O-N Só que o Fusion Ele é Profissional Então o que acontece Eu Não tive tempo Até hoje De sentar E editar Coisas No Fusion Da empresa Blackmagic Como é que eles Ganham dinheiro? Eu acho que deve estar Na versão 10 Agora Vou chutar Tá? Eles É uma ferramenta Completíssima Na versão gratuita Completíssima Só que daí Quem quer fazer Edições profissionais Precisa de filtros E outras coisas Aí tem que pagar E eles vendem também Lentes e dispositivos Eles ganham dinheiro assim É uma ferramenta excelente Agora Eu Não consigo usar Existe O OBS Que é o O YouTube Sugere Como ferramenta Para transmissão Ao vivo Para o YouTube O OBS Serve para gravar Aulas Do tipo Screencast Serve também Para gravar E editar vídeos Esse E ainda estou Aprendendo A usar O que eu Vou dizer É que eu Estou apostando Na edição Usando o celular Para mim Que tenho usado Cada vez mais O celular E os vídeos De experimentos Que eu vou gerar Serão E já são Todos em celular E eu estou Sugerindo Esses aplicativos Aqui KineMaster VivaVide InShop São todos Muito bons Eu Sou suspeito Porque eu estou Gostando muito Do KineMaster Ele é bastante Intuitivo Né Professor Diga Eu sou a Milena Tudo bom Milena? Eu não estou Utilizando o celular Para fazer as filmagens Estou usando A câmera mais Profissional Porque os vídeos No meu caso Vão para o planetário Sim E são um pouco Mais longos Então ele tem Uma mistura De aulas Vamos dizer assim A gente está Formatando isso E anexando Alguns vídeos Em relação a edição De imagem No Movie Maker Uma coisa que eu Não aprendi a fazer ainda E é por isso Que eu lhe pergunto Se tem como Ou se existe Um outro programa Ele não sobrepõe imagens Então por exemplo Você está fazendo Uma filmagem E você quer que apareça Aquela caixinha Com uma outra filmagem Ou uma outra imagem Isso foi a única coisa No Movie Maker Que eu ainda não consegui fazer E eu acho que ele não tem Ah tá Eu acho que ele não tem Assim ó Eu andei procurando Software de edição Mas como eu tenho Nos últimos anos Usado cada vez mais O celular E cada vez menos O notebook E olha que eu era Uma pessoa Entusiasta dos notebooks Eu realmente Eu não tenho sido Muito Posso dizer Dedicado a buscar Alternativas para notebook Mas Tem algumas ferramentas Que eu andei testando Da empresa Ice Cream Sorvete O nome da empresa É Sorvete mesmo Tá Tem um editor De vídeo da Ice Cream Que permite editar vídeos Gratuitamente Só que o grande problema Dessas ferramentas É a edição Por tempo limitado Né Eu uso Para captura De vídeos Do tipo screencast Capturando direto Da tela Eu uso O O Flashback Express E ele tem Uma ferramenta De edição Tá Eu não testei Se ele permite Editar vídeos externos Tá Mas assim Como nós estamos Aqui geograficamente Próximos A gente pode Depois Conversar Num outro momento E buscar alternativas Para computador Tá Para colaborar Com o planetário Tá Joia Obrigada Mas eu Se fosse Tu perguntaria Para o Guilherme Professor Guilherme Né Se ele consegue Editar vídeos No OBS Eu tenho quase certeza Que sim Tá É o Open Broadcaster Software OBS Tá Ele até gravou Outro dia Um vídeo Para o evento Do mestrado Com chroma key E tudo mais Então Ele fez uma edição Tá Eu acho Que serve Para o que tu precisa É Ele é Ele é Meu orientador Ele me disse Não Usa o Movemaker Que dá Só que essa única alternativa Eu ainda não consegui É E daí Também não conversou Mais sobre isso Pois é É O que eu vou te dizer Sim No KineMaster Eu sei que dá Para sobrepor vídeos Tá Tá Mas Vem que tem alguma Feira gratuita Esse Hoje eu não é uma delas Só que o problema É aprender a usar É bem complexa Certo Tá ok Obrigada Nada O Rafael Ele pediu Para o senhor Passar novamente O nome do hardware E da câmera Que usa Para fazer Ah Passo Sim É Eu vou até mostrar O site Para vocês E eu vou dar Outra dica Os meus Eu não comprei Original Não Se vocês Se vocês Forrem No site Raspberry Pi Ponto Org Eu vou copiar O link Aqui Deixa eu ir lá Para a última tela E eu vou colar Acho que ficou Ficou muito grande Né Aqui Esse aqui É o site oficial Da fundação Raspberry Pi Tá Aqui mostra Todas as funcionalidades Da Do computador Eu quero comprar Esse modelo 4 Não tive tempo De fazer isso ainda Esse site deles É muito bom Porque Você pode comprar Diretamente da fundação Tá Isso aqui foi uma coisa Criada para que as crianças Do Reino Unido Voltassem a programar Desde crianças Né Isso tem nas escolas E aí Onde é que vocês Podem comprar Um computadorzinho Desses Vocês podem Ir Por exemplo Os meus Eu comprei todos No AliExpress Tá Todos vieram Pelo AliExpress Funcionam Perfeitamente Né Vamos ver Quanto é que está custando Um Raspberry Pi 4 Que é o último modelo Ele vai me mostrar Ou não Não sei Esse navegador interno Aqui do Do Open Board Não é grande coisa Não Deixa eu fazer uma coisa No meu navegador No site Aqui Ó O modelo 4 Tá custando aí Por causa do nosso Dólar maravilhoso Entre R$252 E R$600 Eu acredito Que os R$600 É se a gente Comprar com todos Os Opcionais Junto Né Vamos ver aqui O que ele tem Ah sim Tem opcionais Tem só A placa Tem a placa Com um cartão De 16 GB E é importante Usar cartões Com bastante espaço E da classe 10 Que são de maior velocidade Aí vem um case Com um cooler Vem um leitor De cartão externo Não precisa Vem dissipador De calor Que não é necessário Depois eu explico Por que Vem com uma fonte De 3A Para o uso De Raspberry Pi É sempre bom Uma fonte Acima de 2A E vem com cabo Micro HDMI Gente Não vale a pena Pagar R$601 Mais as taxas De importação Para ter tudo isso aqui Não vale a pena Vale a pena Comprar só a placa O resto Tudo a gente consegue Aqui baratinho Tá Essa aí A placa E eu respondi A pergunta Do colega Respondi? Sim Em relação Se perguntas Era isso Que tinha no chat Se mais alguém Quer fazer algum comentário Pode abrir o microfone E Falar O pessoal tá tímido Bom Mas eu vou fazer Um último comentário A questão é a seguinte Gente Não existe uma regra Fixa Para criar experimentos Em vídeo O que eu compartilhei Aqui São coisas da minha cabeça São coisas que eu desenvolvi Ao longo dos anos São as minhas estratégias Talvez as minhas estratégias Não sejam as mais adequadas Para vocês Mas elas podem ser Um ponto de partida Né? Podem ser um ponto de partida Quando eu trabalhava A disciplina de TICS Aí No seu largo No antigo curso de ciências Uma das coisas que eu fiz Era criar Audio slideshows Foi o primeiro tipo de vídeo Que eu criava Tudo do zero Então eu sugeria Então eu sugeria que fizessem Apresentações em PowerPoint Bem visuais Bem agradáveis Com pouco texto Com imagens Eu fazia sobre espécies animais De animais de extinção E depois eu também fiz Com plantas medicinais E aí a gente tirava Esses slides Salvava em formato de vídeo E o YouTube tinha Uma outra ferramenta Que a gente jogava Esses slides Na forma de imagem Dentro do YouTube E dizia Cada imagem vai durar Tanto tempo na tela Colocava uma trilha sonora E ficava passando Aquele audio slideshow Né? Agora eu posso fazer No KineMaster Eu posso fazer No Filmix Eu posso fazer No InShop Posso fazer No Movie Maker Né? Defina a duração De cada imagem Bota uma trilha sonora E vira um vídeo Uma videoaula Não interativa Mas é um tipo De videoaula também Não é de experimento Mas serve também Para filmes didáticos São todas estratégias Que eu criei Depois fui descobrindo Ah, alguém já fez isso antes Não inventou, cara Mas eu cheguei Mesmo à conclusão Que alguém Em algum ponto Da minha existência Como professor Tá? Eu sugiro A ponto de partida Para vocês Talvez vocês achem Estratégias melhores Que as minhas Talvez vocês achem Softures melhores Que os meus E eu vou ficar feliz Se vocês compartilharem E descobrirem comigo Ótimo Então Muito obrigada Mais uma vez Professor Márcio Obrigada Eduarda Também Pela mediação Professor Judite Sim Eu não sei Se a prof. Eliane Conseguiu conversar contigo Por conta da falta De luz Mas antes disso Eu vou deixar Para você fazer Eu queria dizer Para o Márcio Que ele faz Ele toca E no final Talvez na maior centralidade Das coisas Que eu percebi Nesse momento De pandemia A gente já percebeu Há muito tempo Como coletivo A noção De coletividade Que precisa Estabelecer-se Né Márcio Os ciclos Pode ser uma estratégia Eficaz ou não Mas essa ideia De que nós Possamos trocar Compartilhar Eu estou aqui Com meu caderno Anotei um monte de coisa Inclusive acabou Meu caderno Quatro, cinco páginas Eu fui anotando Daí vai entrar coisa Desenhei lá O time Da captura de tela Eu fiz meus desenhos Depois eu lembrei Bah, mas eu podia Fazer print das telas Que você postava Sim, sim Mas o mais importante É nós tentarmos E compartilharmos O que a gente Talvez pode aprender Né Porque ensinar Todo mundo ensina Um pouquinho também Muito obrigado aí Márcio Prazer De novo Eu que agradeço Agradeço Isso Então Muito obrigada Mais uma vez E Também Em nome dos ciclos Agradecer ao professor Márcio Em nome do ciência Na escola Também Que esteve conosco Mas nós também Tivemos a confirmação Agora pela manhã De uma notícia Que não é nada boa Né A nossa bolsista Thalia Ela teve um bebê Há um mês E ele passou Por uma cirurgia Estava com problema Do coração E tivemos a confirmação Agora de manhã Que ele faleceu Então Em nome dos ciclos Né Nossas energias Pra Thalia Muita força Pra ela Que supere Esse momento difícil Eu e a professora Isabel Já estamos também Em contato com ela Né Então Pedimos Que nós fizemos agora Um minuto De silêncio Em força A Thalia Sua família Tá E pelo bebê Tiago Que acabou falecendo Nessa madrugada Tchau Tchau. Bom, e assim então, muito obrigada por esse coletivo, né, muito obrigada por nos desafiar, professor Márcio, a pensarmos novas alternativas, novas estratégias de ensino, e que continuamos assim com o nosso coletivo, sempre em formação, e muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado a todos e uma boa manhã e um bom dia. Imagino que a Judite vai parar a gravação, né, mas Márcio fica aí para fazer uma foto com nós, os bolsistas, os mestrandos e os professores da área. A gente fez o... quer guardar uma memória aí das formações.